Olá, eu sou Clarissa Machado e esse é o Minuto Futura. 55% dos professores de inglês das redes públicas estaduais não contam com formação específica para o ensino do idioma. É o que mostra o observatório criado pelo Conselho Britânico. A plataforma também aponta que 81% dos professores da disciplina sofrem com a falta ou a má qualidade dos materiais didáticos disponíveis. 69% ainda precisam dar aulas a mais de seis turmas por semana e 65% ensinam mais de uma disciplina. A pesquisa revela que o uso da internet é um motivador para os alunos, mas está presente em apenas um quarto das salas de aula. A ideia do observatório é reunir dados para fomentar políticas públicas e tomadas de decisões. Para saber mais, acesse futura.org.br e até a próxima!